E aí Palmeiras atropela o universitário e espera sorteio das oitavas. Livrado do STJD, Amel inicia o brasileiro no banco. Após o tiso paulista, São Paulo prioriza o campeonato brasileiro. Ainda falando do tricolor, eh multa arboleta por participar de balada clandestina. Tex Silvinho terá uma maratona de jogos com o Corinthians. Santos já está na Bahia para estrear no campeonato brasileiro. Jogador arassatubense André campeão pelo campeonato goiano pelo Grêmio Anápolis é o nosso entrevistado de hoje. Também você vai ficar sabendo dos jogos deste final de semana do campeonato brasileiro masculino e também do campeonato brasileiro feminino. São seis horas mais cinco minutos. Muito boa noite amigos torcedores. Hoje é sexta-feira dia vinte e oito de maio. Estamos começando mais um programa debate esportivo. Programa debate esportivo que tem a produção e apresentação de Beto Pompeia e como diretor técnico Gabriel Almeida Bernardes. Programa debate esportivo que tem apoio da revistaria do Pedrinho há quarenta anos atendendo ali na Cossi de Almeida com a Luiz Pereira Barreto. Falou em tintas é com Alameda Tintas. Lá você encontra as principais marca de tintas com os melhores preços da cidade e da região. São quatro lojas em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Arassatuba. Em Arassatuba Alameda Tintas fica na rua Tiradentes quatrocentos e oitenta e nove esquina com a rua Bandeirantes e os telefones três meia dois três um nove nove sete e nove nove um zero nove sete dois oito quatro. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, rua São Joaquim dois nove oito em frente à praça São Joaquim e o telefone três meia dois dois cinco quatro oito dois. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia, hein? É, vai dar Tabata Veículos, rua Cristiano Olson, mil quinhentos e dezessete, entre as ruas Torres Homes e Duque de Caxias. O telefone três meia dois um dois quatro zero cinco e nove nove sete quatro um sete cinco zero zero. Bicicletas é com a Real Bike, lá você encontra bicicletas com melhor com os melhores preços da cidade e da região e você ainda pode pagar até em dez vezes no cartão sem juros, hein? Vá até a Real Bike, Avenida Mário Covas, dois mil quinhentos e noventa e nove, em frente da antiga Cobraque e o telefone três meia dois um onze cinquenta. É de leite e produção, audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeos. É de leite e produção. Telefone nove nove sete dois sete cinco 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 nove. Bem, já anunciamos, hoje o nosso entrevistado é André Augusto, para Satubense aí, que acabou conquistando o título de campeão, né? Da primeira divisão pelo crêmio Anápolis em em Goiânia. Boa noite, André, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no programa Debate Esportivo. É, boa noite, Beto, boa noite. Boa noite, André. Eu que agradeço aí a oportunidade, o convite de estar participando. O Adriano tá ouvindo? Boa noite, Beto. Boa noite, André, tá ouvindo? Tô, tô. Boa noite, tá me ouvindo? Boa noite. Até agora o André tava, tava falando com o André, tava ouvindo. Boa noite, boa noite, Beto. Oi? Boa noite. Eu tava ouvindo ele até agora. Como que está o Áudio, como que está? Alô, André, tá me ouvindo? Alô, alô. Tá me ouvindo? Tô, tô. Boa noite, André, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, boa noite, Beto. Boa noite a todos os ouvintes. Muito obrigado aí pelo convite de estar participando. Bem, o André aqui teve aí um ano de 2021 que começou bem, né? Já que você aí foi campeão do campeonato goiano da primeira divisão pelo Grêmio de Anápolis, né? Inclusive andamos acompanhando aí, né? Através de formação do seu pai, o Mauro José e o time foi campeão aí e com uma decisão, né? O André, uma decisão que realmente bastante empolgante, né? Uma decisão, né? Que conflitante que mesmo porque foi decidida nos pênaltis. Fala um pouquinho dessa participação sua no campeonato goiano aí, defendendo a equipe do Anápolis. Sim, foi que nem você falou, o ano 2021 podia ter começado melhor, né? Sendo campeão de um campeonato aí estadual. Então eu fico muito feliz, uma felicidade imensa, não dá nem pra explicar sem falar, só você sentindo mesmo o gostinho de ser campeão profissionalmente, né? Ainda mais como o primeiro. Foi uma final de arrepiar, né? Muito emocionante, onde teve acho que 14, 15 cobranças de pênaltis e a gente acabou vencendo aí na última, na última cobrança dos pênaltis. Viu, André? Se você puder aumentar um pouquinho seu volume, um pouquinho, tá? Dá uma aumentadinha pra nós aí. Bem, mas vamos falar mais sobre essa grande final, mas vamos falar do André, né? Que o André é que, como cria a nossa aqui, começou nas categorias menores do América Futebol Clube. Fala como tudo começou, André, lá com a equipe do Leão do bairro Santana e disputou várias categorias pela Lifmar. Conta um pouquinho da sua história aí, quando tudo começou no América. Bom, onde tudo começou foi como você falou, no América, cheguei no América, eu tinha oito para nove anos. Quem me levou pra lá foi o Ivo, onde a gente fez uma amizade, eu, meu pai, com ele, com a família dele, com o filho dele, que hoje é um grande amigo meu, que hoje atua no Atlético do Miro. E de lá eu fiquei até os 15 anos. Trabalhei cinco anos no Leão, no Santana. foi um bom aprendizado pra você começar nas escolinhas do América, né? Sim, aprendi muitos, aprendi muito com professores que já tinham trabalhado profissionalmente com futebol, então deu pra aprender bastante nesse período aí da base, da escolinha, né? Agora, André, aí você, com 13 anos, você saiu porque você foi tentar a sorte, né? Com 13 anos você foi pra onde? Com 13 anos eu fui, o professor me levou pra fazer um teste no Grêmio de Porto Alegre. E aí, como é que foi lá no Grêmio de Porto Alegre? Tive uma experiência também de aprendizado, mas acabou não dando certo, fiquei duas semanas lá como teste, de teste, acabou não dando certo. Aí de lá eu fui pro Internacional, de Porto Alegre, como já estava lá, eles conseguiram arrumar pra mim no Internacional. Mas também acabou não dando certo, assim como os atletas aí que roda, roda e não... e acaba não tendo sucesso, assim, nessas peneiras, né, da vida. Aí eu voltei pro... pro América, de Araçatuba, continuei jogando o Campeonato da Cidade, até que com 15 anos eu fui e me alojei no América de Rio Preto, onde eu joguei o primeiro Campeonato Paulista da Federação. Aí, no América de Rio Preto, tá caindo o som dele, caiu o som dele, o Gabriel. O André, dá uma olhadinha no seu som aí, que você deu uma caída aí. Tá ouvindo? Como que tá? Agora tô ouvindo. Agora tô ouvindo. Então, aí você foi pro América, ficou quanto tempo no América e pra onde, depois do América, foi pra onde? No América de Rio Preto, eu fiquei oito, sete meses, onde eu joguei o Sub-15, o Paulista Sub-15. Depois do América, eu dei uma parada, eu fiquei afastado um pouco do futebol, aí eu retornei com já, em 2018, com 21 anos, que aí eu já voltei pro primeiro ano de profissional. Esse primeiro ano de profissional, você foi em qual time? No primeiro ano de profissional, eu fui pro Andradina, que é a quarta divisão de São Paulo, né? A Bezinha, onde eles chamam de Bezinha, onde o presidente Ney Girom, aproveitar mandar um abraço aí pro grande amigo Ney Girom, me levou pra lá e deu todo o apoio, a minha volta aí, igual ao futebol, né? Aí no Andradina, você ficou apenas uma temporada, né? Só 2019, isso, só um ano. Aí do Andradina, aí, qual foi o destino? Do Andradina, eu fui o próximo ano, 2020, pro Tanabi Esporte Clube, onde é o mesmo campeonato, é a quarta divisão também. Jogamos o Paulista, joguei o Paulista novamente, né? A quarta divisão. Não fomos tão bem, não tivemos resultados positivos, mas serviu de aprendizado também, né? Nessa equipe que você jogou, André, que você treinava aqui na escolinha do América, você era zagueiro, né? Sim, sim, eu comecei como zagueiro, não, na verdade, eu comecei como lateral, lateral direito, depois eu fui pra zaga, aí eu acho que o próprio Wagner, que me levou pro Grêmio de Porto Alegre, que me testou eu de volante, né? Aí eu não saí mais ali do meio de campo. É porque o seu estilo, né? Ele colocou você de volante, porque você é um estilo de dar o primeiro combate ali, né? Que o seu tem um vigor físico muito bom, então é aquele volantão que fica ali na frente da zaga, dando respeito, né? Isso, é aquele volantão que marca bastante, né? E é isso que os clubes, principalmente o futebol profissional, procura muito, né? Tem que ter aquele que sai mais pro jogo, né? Mas tem aquele ali, que o xerifão ali, que tem que tomar conta ali, né? Sim, sim. Apesar que até o xerifão hoje em dia tem que, tem que ter a técnica também pra jogar, né? Porque o futebol a cada dia que passa tá evoluindo muito, né? Então até aquele de marcação, que marca bastante, tem que saber jogar, porque senão ele acaba ficando pra trás. É verdade. Deixa eu só dar uma faturada aqui, a gente volta ao bate-papo com o André aqui. É de Leite Produção, audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeos. Ed Leite Produção, telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho, há mais de quarenta anos, ali na Cucídia Almeida com a Luiz Pereira Barreto. Falou em tintas, é com Alameda Tintas. Lá você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região. São quatro lojas, em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Arassatuba. Em Arassatuba, Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes 489, esquina com a Rua Bandeirantes, os telefones 3623-1997 e 991097284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, telefone 3622-5488, ali de frente à Praça São Joaquim. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia em Tabata Veículos. Rua Cristiano Olsen, 1517, entre as ruas Torres Homes e Duque de Caxias. Falou em bicicletas, é com a Real Bike. Lá você encontra várias marcas de bicicletas com os melhores preços da cidade e da região. Você ainda pode pagar até em dez vezes no cartão sem juros, hein? É, vai lá na Real Bike, na Avenida Mário Covas, 2599, em frente da antiga Cobraque e o telefone é 3621-1150. Bem, o André, batendo um papo com o André, né? O jogador Aracito Benso, que saiu da Escolinha do América Futebol Clube, né? E que agora, recentemente, foi campeão goiano do Campeonato Goiano da Primeira Divisão pela equipe do Grêmio do Anápolis. E você, do América de Rio Preto, aí você ficou uma temporada e aí, do América, foi pra onde, André? Fiquei algumas temporadas, né? Afastado um pouco do futebol, aí foi na onde eu retornei como profissional já no primeiro ano de profissional em 2019. É, que você foi pra Andradina, como você disse, né? Sim. Aí, do Andradina, que você, não queria saber como é que foi a sua ida lá para a equipe do Anápolis aí, quem te levou, como é que surgiu essa oportunidade aí de você jogar lá em Goiás? O Grêmio Anápolis foi o seguinte, o segundo ano meu de profissional, eu atuei pelo Tanabi, quem me levou para o Tanabi foi o mesmo treinador que me levou para jogar no América de Rio Preto, né? Então, eu tenho uma amizade com ele desde os 14 anos. Aí foi na onde ele me apresentou ao Hélito, que hoje é o empresário que toma conta da minha, do meu extra campo, né? Como se disse. E foi ele que, que depois da competição do Tanabi da segunda divisão, acabou levando eu para o Grêmio Anápolis, para jogar a primeira do Goiás. E você acabou se dando bem lá, né? Se adaptou bem lá no time lá no Grêmio, né? Sim, acabei me adaptando até rápido, né? Que eu esperava que eu ia até demorar mais, porque eu, 2020, eu joguei uma quarta divisão de São Paulo, aí você chega para jogar uma primeira divisão de, de, de qualquer estado, acho que é totalmente diferente, né? Então, eu consegui me adaptar até um, um pouco rápido. Fala um pouquinho como é que é o, o, o campeonato lá, é, goiano lá, é lógico, diferentemente de São Paulo, né? Mas fala um pouquinho como é que é o, é um campeonato bastante disputado, o campeonato pegado, como é que é o campeonato lá? Sim, é um campeonato bastante disputado, competitivo, né? Não é que nem em São Paulo, porque lá é, é menos time grande, né? Como se disse. Mas é um campeonato difícil também, porque você joga contra time que atualmente está atuando agora como o atlético no Brasileirão Série A, joga contra a Vila Nova, Goiás, que são Série B do campeonato brasileiro, né? Então, é um campeonato complicado, é, é um campeonato que... Pode falar. Pode, pode dar continuidade. Viu, o, o, André, eu sei que agora terminou o campeonato goiano, né? Onde vocês foram campeões, né? E agora é o seguinte, o, a equipe do Grêmio, do Anápolis, ele conseguiu a vaga pro campeonato brasileiro, mas de dois mil e vinte e dois. Dois mil e vinte e um, como é que tá, como é que ficou a situação? Foi campeão, tem mais alguma competição pra participar? Agora tem que esperar só pro ano que vem. Isso, o Grêmio Anápolis, pela campanha, né, que fez, em questão de pontos e sendo campeão, teve, conseguiu a vaga pro, pro Brasileiro Série B, né? E pra Copa do Brasil também. Agora, no segundo semestre, eles ficam parados, eles não jogam, agora é só o ano que vem, que tem calendário cheio, aí trabalha o ano todo, né? Só o dois mil e vinte e dois. Agora, como é que fica a situação dos jogadores aí? Alguns vai ser emprestado, você que tá aí, o passe, quem te, quem toma conta do seu passe é o próprio empresário, agora vocês vão ter que arrumar outro clube, até que a equipe do Anápolis volte às atividades aí, que vocês possam voltar, né, disputar aí o campeonato aí, tanto estadual, como também o campeonato brasileiro da Série B, né? Sim, aí cada um vai com um destino, né? Cada, cada jogador vai com, alguns renovaram e vão ser emprestados, outros voltaram pro, pro, pro mesmo clube onde estavam emprestados pro Grêmio e outros aí depende de, do agente, de quem cuida deles que vão, que vão tomar conta do futuro de cada um aí, né? É, mesmo assim, foi campeonato tá parado, é manter a atividade, manter os treinamentos, os preparos físicos, né? Mesmo porque, lógico, o seu empresário que tem influência, uma hora pra outra pode encaixar você num time aí, tanto futebol de São Paulo ou também de outro estado, por isso manter a forma é primordial, né? Sim, com certeza, não pode, não pode ficar parado, tem que tá sempre na atividade, que nem você falou, mantendo a forma que, porque aí a qualquer momento pode aparecer, né? E tem que tá preparado. Agora, o André, você ficou algum, alguns jogos, né? Até não foi convocado, né, pelo PEC, por motivo de contusão, né? Fala um pouquinho aí, que você acabou sofrendo a contusão e ficou um pouquinho afastado, né? Sim, eu perdi, eu perdi alguns jogos nessa temporada, por conta de, primeiro, por conta do Covid, né? Ah, pegou o Covid? Primeiro, primeiro, pra falar a verdade, eu fui um dos últimos atletas a me apresentar lá, né? Eu me apresentei faltando três dias na estreia, o time já tava montado pra estrear, aí até que minha documentação ficasse certa, eu perdi, acho que, dois jogos já na estreia. Aí, depois que regularizou, aí veio o Covid, então eu tive que passar por diversas situações, pude ajudar a equipe, atuei algumas partidas de escolar, outras fui para os jogos, mas perdi algumas também por esses motivos. E no final, agora, também eu tive, eu tive lesão também muscular, tive que perder mais alguns jogos aí, dois, três jogos fora. Agora, outra coisa, né? Esse título de campeão, isso fez com que, é lógico, né? Você tava motivado, sempre pensando num time, um time de maior expressão, mas esse título incentivou mais ainda pra que você aí, realmente, buscasse o seu objetivo agora, buscasse o seu objetivo agora pra ter um time mais credenciado, mais gabaritado, né? Sim, Beto, sim, graças a Deus, nós, a gente pôde aí comemorar esse título, foi uma experiência, né? Foi um aprendizado onde eu agradeço muito, muito a Deus por ele ter me colocado lá, por ele ter me colocado nesse clube que serviu muito de aprendizado, aprendi muito. Apesar que nos jogos, né, tá sendo sem público, né? Infelizmente, não tá tendo público, mas com a conquista do título, né? Como é que foi a reação aí da torcida do Grêmio aí, pela conquista do título? Foi um título inédito, né, Beto? Foi um título que vai ficar pra história do Grêmio, o Grêmio nunca tinha ganhado o estadual da primeira divisão, então é o título que vai ficar pra história, e a torcida não quis saber de, eles querem comemorar campeão, então eles não liga não de ter assistido, o que importa é o caneco que a gente fez história lá no clube. Bom, André, você vai ficar na história do clube, né? Como você mesmo disse, o Grêmio do Anápolis nunca tinha conquistado um título, né, estadual lá, e acabou conquistando pela primeira vez, é lógico, você, todos os jogadores, comissão técnico, vão ficar na história lá no clube, né, e também para os torcedores, né, vocês realmente conseguiram aí levar o time à primeira conquista aí do campeonato estadual, hein? Parabéns! muito obrigado, Beto, muito obrigado, é que nem você falou, foi um título inédito que vai ficar marcado pra sempre, né? É, vai ficar na história, né? Sim, sim, tanto na vida do, de cada atleta, né, quanto na vida dos torcedores também, do clube, né, que aí não apaga nunca, vai ficar sem marcado. De jeito nenhum, com certeza, né? Quero mandar um abraço pro Everton Oliveira, que tá nos acompanhando, e pedindo pra mandar um abraço pra todos os árbitros de Birigui e de Aracatuba e região, que é a associação de árbitros, né, que abrange os árbitros de Aracatuba, Birigui, da região, tá um abraço. Quem também tá mandando um abraço, parabéns pra você, é ao Neide Guerreiro, tá mandando um abraço, o presidente do América, o Elidio Rodrigues Santana também tá mandando um abraço pra você, tá aí, né, pela conquista aí, te parabenizando aí, então tá aí e torcendo aí pra pra você ter uma carreira vitoriosa. Também o Vinícius Oliveira também, mandando um abraço, Tiago Rodrigues da Silva, mandando um abraço pro Andrezinho, outro também que tá mandando um abraço pra você, professor Sérgio Tada, chegou a trabalhar com ele ou não? O professor, ele, não, trabalhar assim não, mas é uma pessoa que faz parte aí do meu, da minha trajetória, né, onde sempre me acompanha. Quando eu tô aqui na cidade, eu trabalho lá na academia dele, é ele que me ajuda aí a manter a forma, né, enquanto eu não tô, não tô nos clubes aí da vida. Beleza. O Mário Teixeira também mandando um abraço pra você, também pro seu pai, Mauro José, tá aí, André, importante, tá aí, mandando um alô. Agora, o André, eu acho, eu sei que a gente talvez muita vez de longe, não tão de perto, te acompanhava mais de perto, quando você jogava no América, inclusive nos campeonatos bom de bola, bom de escola, transmitindo vários jogos, inclusive do América, entrevistei várias vezes, né, mas o, o, a família foi muito importante, né, na, 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 na sua, no seu retorno do futebol, né, e o seu pai, a sua mãe, o, o seu irmão, também, o Flávio, né, mas o seu pai foi que, aquele um que batalhou pra que você chegasse aí no, eh, no seu objetivo, que era jogar num time de expressão, que foi o, o Grêmio, a, a Anápolis, né, e conquistou o título de campeão, né, e a família foi, 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 foi fundamental, e tá sendo aí, né, pra sua carreira de futebol, né, André? Sim, Beto, eu acho que a família, não só na, não só a minha, como a de qualquer atleta aí, profissional ou não, eu acho que a família é a base, né, de tudo, a família onde te, está com você ali no, no dia a dia, nos momentos bons, nos momentos ruins, eu acho que a família é a base de tudo, né? Com certeza, que nem você, chegou quarta-feira na cidade, né, lógico, a mamãe Cleusa deve ter preparado aquela comida especial, né, pra você e tal, e agora vai paparicar você por uns dias aí, enquanto você não arruma um time pra ir embora, né? Vai, agora tem que, tem que matar a saudade, né? É, porque, sabe como é que é? É você fazer, é lógico, quando surge uma vaga, né, um descanso, vem visitar a família, mas você já estava quanto tempo já lá e sem vir visitar a família? Sem vir visitar, eu fiquei no total, acho que deu uns quatro meses, quatro meses pra ir a eles, uns quatro meses. Só pelas redes sociais, né? Só redes sociais, só. É, isso aí, é verdade. Mas, André, agora não pode parar, tem que continuar treinando, manter em forma, né, porque empresários, de repente, uma hora pra outra, ligam pra você, ó, faz as malas que já tem um clube aqui, né, então, tem que estar bem fisicamente pra conseguir a oportunidade, se apresentar no clube, tem que estar bem fisicamente. Então, cuidar do corpo, principalmente jogador de futebol profissional, o corpo é que realmente mantém ele em atividade, né? Então, você tem que cuidar do seu corpo aí pra que realmente voltar e voltar bem, né? Sim, com certeza. Nesse período aí é bom, é bom, é importante estar sempre cuidando aí da saúde, que nem você falou, do corpo, pra quando manter na forma, pra quando aparecer, tá preparado e aproveitar, né, aproveitar cada situação aí, cada porta que Deus, que Deus abre na vida de cada um, na minha vida, né? Com certeza. Bem, o seu irmão Flávio teve uma temporada no Japão, né? Se realmente pintar uma oportunidade, vai embora também ou não? Olha, hoje, hoje eu vou, hein, Beto? Hoje eu vou, eu fui pra lá com 15 anos, ele ficou seis anos lá, né? É. Aí eu fui pra lá visitar ele, acabei fazendo um teste lá também, esqueci de comentar aí. Ele conseguiu um teste lá pra mim, que era pra mim ter ficado lá, mas aí acho que 15 anos, 14 anos, saudade da mamãe, não tive coragem. Aí acabei voltando, mas era pra mim com 15 anos ter ter ficado uma temporada lá também no Japão, mas acabei voltando. Mas hoje, se aparecer, se for da vontade de Deus, pode ter certeza que eu tô boa, sem problema nenhum. Tudo tem a sua hora certa, né? Com certeza. Que não era pra cá naquela época, quem sabe pode surgir outra oportunidade, né, André? Com certeza. André, seu, seu pai já chegou ou não? Eu não sei, hein, eu acho que... É que você tá no quarto aí, tá tranquilo, né? Sim, sim. Então, André, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, assim que acompanhamos, que eu terminou o campeonato lá em Goiânia, você foi campeão, aí falei pro seu pai, Moro José, Moro, na hora que chegar aqui, quero bater um papo com o André, entrevistar ele, né, parabenizá-lo, né, pela essa brilhante conquista, esse progresso que ele tá tendo aí dentro do futebol, principalmente no futebol profissional, né? E realmente, você já pronto, falou, não, vamos participar sim, vamos bater um papo lá com o Beto Alteia, e eu fico muito agradecido, torcendo mais do que nunca, para que pareça também coisas boas pra você, e vai parecer, se Deus quiser, e ele quer com certeza, e você ainda tem, né, muitas coisas boas pela frente, você com certeza vai ser um menino vencedor, já é vencedor, já tá começando a vencer, e a gente torce mais do que nunca, né, por saber, né, quem é você, de conhecer você desde pequeno, conhecer a família, né, e a gente, é lógico, a gente torce, e também, menino da casa, né, a gente tem que torcer mais do que nunca. Muito obrigado pela sua participação, toda sorte do mundo pra você, né, que apareça coisa boa aí, pra que realmente você dá a continuidade dentro do esporte. Ainda vamos falar muito sobre, tem certeza que nós vamos ouvir muito aí, falar do André aí, nos principais jornais e emissoras de rádio e televisão aí, com certeza, tá? E Deus te abençoe, que você tenha bastante sucesso pela frente, e mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no programa Debate Esportivo. Amém, Beto, amém, muito obrigado aí pelo carinho, pela oportunidade de estar conversando com você aí, falei pro meu pai ontem, quando eu cheguei, ele comentou que você fez o convite aí para nós conversarmos, eu fico muito feliz aí pelo carinho, é um prazer ter essa conversa aí com você. Beleza então, André, um abraço, vai curtir a família. Obrigado, Beto, obrigado, abraço. Valeu. Falei assim com André Augusto, grande André, né, que foi campeão do campeonato goiano da primeira divisão pela equipe do Grêmio de Anápolis, que tá aí participando hoje do programa Debate Esportivo. O programa Debate Esportivo, que tem apoio da revista aí do Pedrinho, que há 40 anos, né, servindo você ali na Cucí de Almeida com a Luiz Pereira Barreto. Falou em tintas, é com a Alameda Tintas, lá você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. São quatro lojas, em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Aracatuba. Em Aracatuba, Alameda Tintas, fica na rua Tiradentes 489, esquina com a rua Bandeirantes, e os telefones 362-31997 e 991097284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, rua São Joaquim 298, ali de frente à Praça São Joaquim, e o telefone é 362-25482. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia, hein? Tabata Veículos, rua Cristiano Olsen, 1517, entre as ruas Torres Homes e Duque de Caxias. E os telefones é 362-1-2405 e 99741-7500. Bicicletas é com a Real Bike. Lá você encontra bicicleta infantil e adulta com os melhores preços da cidade e da região. Você ainda pode pagar até 10 vezes no cartão sem juros, hein? É, Real Bike, Avenida Marecovas, 2599, telefone 362-1-1150. Vamos falar do... vai começar o Campeonato Brasileiro. E ontem o Palmeiras, Palmeiras, tem dois rolôs ontem, é, pegou o time do Universitário e fiou seis, hein? É, não deu, Palmeiras só não fez mais porque o time acabou até se acomodando, mas fez o que quis aí, né, contra a equipe do Universitário. Agora espera aí o sorteio aí para saber qual é o seu adversário das oitavas, né, do Campeonato Brasileiro. Então tá aí o time do Palmeiras conseguindo aí a vitória e tá o time do Palmeiras. Já que começa, nesse final de semana, o Campeonato Brasileiro, né? E começa o Campeonato Brasileiro e o Palmeiras terá pela frente aí a equipe do Flamengo, hein? Vale o duro, hein? Equipe do Flamengo. Mas vamos falar do São Paulo, né? Um dia após perder por 3-1 para o Barcelona do Equador, em Guayaquil, e ser eliminado da Libertadores, o Leite do São Paulo, do Santos, já está em Salvador, onde amanhã, às 8 da noite, enfrenta o Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro. O Tec Fernando Diniz, né, estará de volta à beira do gramado após cumprir dois jogos. E deve contar com o retorno de Marinho recuperado de lesão. Tá aí, além do Marinho, os meio-campistas Alisson, Jean Mota, também fica à disposição do técnico aí para essa partida, né? Eles que cumpriram suspensão aí na última quarta-feira. Então, tá aí o Santos, né? E, portanto, o time do Santos tá aí, aprovado aqui para o jogo de amanhã. É João Paulo Pará, Kaique, Luan, Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, João Mota, Gabriel Pirani, Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga. Portanto, tá aí, este é o provável time do Santos para enfrentar o Bahia amanhã na Fonte Nova. Bem, falamos do Santos, né? Agora vamos falar aqui do São Paulo, né? São Paulo, né? Falamos do Paulo aí, que tá aí também, o São Paulo se preparando aí, né? Para o primeiro jogo do Campeonato do Bahia, o tricolor paulista, né? Se preparando, né? Aqui entrou... É, vamos falar do Corinthians, depois a gente fala do São Paulo, que aqui vamos falar do Corinthians, né? Silvinho, novo treinador do Corinthians, já começou o seu trabalho com uma sequência de jogos pela frente, hein? E como vai ter, depois de treinar a equipe pela primeira vez, nessa semana, Silvinho fará a sua estreia à beira do campo, diante do Atlético de Goiás, domingo, às 6h15 da tarde, pelo Brasileiro. Será o início de uma maratona aí, de partidas importantes para a temporada do Timão. Depois de estrear no Brasileiro, o Corinthians volta a enfrentar o Atlético de Goiás, mas só que agora, pela terceira fase da Copa Brasil. Entre ida e a volta, o Corinthians tem o América Mineiro fora de casa, no Brasileirão, e o quinto jogo do Silvinho, sob o comando do Corinthians. Será no Clássico contra o Palmeiras, na Arena, na Alianças Partes, no dia 12 de junho. Vai ser um teste de fogo para o Silvinho, hein? Maratona de partidas, não para depois do Clássico também contra o Palmeiras. Para ser competições, ele tem 11 partidas aí, que o Silvinho terá pela frente aí, em sua carreira aí, depois de treinar pouco tempo a equipe do Leones. Portanto, aí, o Silvinho aí, realmente, agora começa a maratona de jogos. Vamos ver como é que o Silvinho vai preparar aí essa equipe do Corinthians. Expectativa muito grande aí, né, do novo técnico do Corinthians. O Silvinho que conhece o Corinthians. O Bruno Corinthians nasceu ali do terrão. E vamos ver como é que ele vai se comportar como técnico do Corinthians. Mas, São Paulo anunciou na manhã desta sexta-feira que o zagueiro Arboleda será isolado pelos próximos dias após ser fragado numa festa clandestina que foi ontem à noite interrompida pela polícia durante a madrugada. O jogador será monitorado com testes frequentes para o diagnóstico da Covid-19. Além disso, será multado, né, mas está certinho no São Paulo, né, o clube lamenta o acorrido com o jogador Arboleda, que nesta madrugada na zona leste da capital, diante do fato, o atleta ficará isolado aí e vai ser multado. Após ser pego na festa, Arboleda foi levado a uma delegacia e disse estar de boa ao deixar o local. Cara de pau, né? Ao ser questionado sobre estar em uma aglomeração ilegal em meio à pandemia, com quase meio milhão de mortos, o jogador tricolor respondeu, vocês não sabem nada, vocês só falam por falar. É brincadeira, né, que falta de irresponsabilidade, né? Na sequência, entrou no carro, dirigido por outra pessoa e saiu em alta velocidade, né? É a festa clandestina aí que o Arboleda estava. Também teve a presença do David Neres, né, formado no São Paulo, que atualmente joga no Ajax, da Holanda, e tinha aí mais de 100 pessoas. Como é que pode um jogador profissional, né, que é responsável, com uma irresponsabilidade dessa, sabendo que vai começar o campeonato brasileiro, e ele, que já não é a primeira vez que ele comete aí essa irresponsabilidade, não é a primeira vez, e agora está aí. Então, São Paulo acertadamente aí afastou o jogador, também aplicou uma multa no jogador Arboleda. Então, você vê a irresponsabilidade. E, de repente, nessa festa, ele pode ter pegado os vírus, vindo para o São Paulo, se ninguém descobrisse, ficasse sabendo que ele tinha participado, poderia aí realmente passar para o jogador de tricolor, né? É muita falta de responsabilidade. Um jogador desse tem que ficar na geladeira mesmo, tem que ser multado e ficar na geladeira para servir de lição aí. Mas, passado o título paulista, o São Paulo inicia nesse final de semana, aí, depois do campeonato brasileiro, né? São Paulo, que teve tudo para ser campeão em 2020, acabou aí perdendo a grande oportunidade. Em virtude da pausa na Libertadores, só volta em ação para a fase oitava de final no mês de julho, o São Paulo se prepara para priorizar o início da disputa do Brasil da Série A. Internamente, a conversa é a tentativa de brigar pelo título aí, que acabou escapando do ano passado. São Paulo que sustentou a maior parte da base, que terminou no G4 do ano passado, e ainda se esforçou aí, reforçou aí com alguns jogadores, como também com o técnico também, né? Com o teto. Então, está aí, São Paulo, até eu estava comentando com um amigo meu, que eu acho que três equipes aí vão brigar diretamente pela conquista do título, né? Uma opinião minha. Eu acho que o Flamengo, que tem um time massa, não tenha dúvida, eu acho que o Palmeiras e o São Paulo, na minha opinião, são essas três equipes aí com condições de chegar ao título. Apesar que também tem o Atlético Mineiro, que formou um grande time, um bom time também, que pode entrar aí, entre esses três, ficar entre os quatro aí. Eu acho que a briga vai ser aí, entre esses times aí, para realmente brigar aí pelo título do Campeonato Brasileiro. São seis horas mais quarenta e cinco minutos, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. E o Abel, hein? É, o Abel está aí, rapaz. O Palmeiras terá o Abel Ferreira no banco de reserva, em sua estreia no Brasileiro, domingo, hein? O jogo será às quatro da tarde, aí, contra a equipe do Flamengo no Maracanã. O clube entrou com um pedido de efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e recebeu a liberação, né, do técnico, né? Inicialmente, a Abel teria que cumprir uma partida de suspensão, por ter sido expulso justamente contra o Flamengo, na Supercopa, lá no estádio Mané Garrincha, onde o Palmeiras perdeu o título nas penalidades. Embora já tinha disputado o Brasileirão, e esta será a primeira edição que o técnico compete desde o início. Ele que chegou no Palmeiras em novembro, e estreou no campeonato contra o Vasco, pela vigésima rodada, pela vigésima rodada. Campeão da Libertadores da Copa Brasil, o Abel até tentou manter o Verdão, também na briga do título nacional, mas precisou poupar a reta final, diante da aproximação das decisões dos mata-mata, que venceu o Santos e o Grêmio nas finais. Portanto, aí, o Abel está à disposição para ficar no banco no jogo de domingo. O clássico está sendo aguardado aí, com bastante expectativa entre Flamengo e Palmeiras. E o Palmeiras está com o Flamengo na garganta, né? Está com o Flamengo entalado na garganta. Então, vamos ver esse jogo, que com certeza as duas equipes devem entrar com o time principal, né? Quer dizer que agora não é hora mais de poupar, né? É de entrar com o time principal. E vamos aí acompanhar esse jogo aí entre Palmeiras e a equipe do Flamengo, domingo, às quatro da tarde, no Maracanã. Seis e quarenta e oito, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. É o Campeonato Brasileiro que começa nesse final de semana, hein? É muitos jogos nesse final de semana do Campeonato Brasileiro, né? Inclusive, começa amanhã. Começa amanhã. Nós teremos aí o Atlético Mineiro. Não, espera um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Amanhã, sábado, né? Nós teremos aí, às sete da noite, o Cuiabá, que faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série A. É uma pena que não vai ter público. Senão ia ter gente saindo pelos ladrões lá em Cuiabá. O Cuiabá recebe a equipe do Juventude. Portanto, amanhã, às sete da noite. Também amanhã, às oito da noite, o Santos joga contra o Bahia lá na Boa Terra. Então, o Bahia estará recebendo a equipe do Santos. Também amanhã, às nove da noite, o São Paulo e Fluminense jogam, hein? São Paulo e Fluminense, às sete da noite, no Morumbi. Já no domingo, às onze horas, o Atlético Mineiro enfrenta a equipe do Fortaleza. Fortaleza, portanto, domingo às onze horas. Atlético Mineiro e Fortaleza. Também no domingo, às quatro da tarde, como eu já disse, no Maracanã, Flamengo e Palmeiras. Também às quatro da tarde, o Ceará recebe a equipe do Grêmio. Às seis e quinze da tarde, antes da tarde e noite, a equipe do Corinthians recebe lá na Neoquímica Arena. a equipe do Atlético de Goiás. Também domingo, às seis e quinze. A Chapecoense recebe a equipe do Pragantino. Também às seis e quinze. O Atlético do Paraná recebe a equipe do América Mineiro. E às oito e meia da noite, o Internacional joga em casa contra a equipe do Esporte. Portanto, aí, os jogos desse final de semana na abertura do Campeonato Brasileiro da Série A. Portanto, aí, os jogos da Série A. Também vamos falar aí do Campeonato Brasileiro Feminino, né? Campeonato Brasileiro Feminino, que também está bastante empolgante. Campeonato Brasileiro Feminino, né? As meninas estão apresentando bom futebol aí. A gente tem acompanhado os jogos, principalmente os jogos que estão sendo aí televisados aí pela Bandeirantes. Todos os domingos à noite, a Band passa um jogo do Campeonato Brasileiro Feminino. E amanhã, os jogos marcados para... Amanhã, às três da tarde, a equipe do São Paulo enfrenta a equipe do Minas Brasília. Amanhã também teremos aí, às oito da noite, Cruzeiro Internacional e Cruzeiro. No domingo, às três da tarde, no domingo, os jogos todos são às três da tarde. A Ferroviária de Araraquara recebe a equipe do Botafogo do Rio. Também, domingo, a equipe do Havaí, Quindimã, recebe a equipe do Nápoles de Santa Catarina. O time do Santos recebe aí o time do Real Brasília. Corinthians, líder do campeonato, enfrenta a equipe do Bahia. Também, a equipe do Grêmio enfrenta a equipe do São José. E no domingo, às oito da noite, o jogo da TV, que a TV Bandeirantes vai transmitir Palmeiras e Flamengo. Então, Palmeiras e Flamengo jogam, portanto, domingo, às oito da noite, com transmissão da TV Bandeirantes. Inclusive, a classificação do campeonato, o Corinthians é líder com 25 pontos, segundo o Palmeiras com 24, terceiro o Santos com 21, e quarto o São Paulo com 19, quinto o Internacional com 18, em sexto a equipe da Ferroviária com 17, em sétimo o Grêmio com 15, em oitavo o Havaí e Kinderman com 14, em nono o Real Brasília com 13, em décimo o Flamengo com 11, em décimo o primeiro o Cruzeiro com 9, décimo o segundo o Botafogo com 8, décimo o terceiro o São José com 8, em décimo o quarto o Minas Brasília com 7, décimo o quinto o Bahia com 4, em décimo o sexto a última colocação, a equipe do Anábal de Santa Catarina, com apenas três pontos ganho. Portanto, aí o campeonato brasileiro feminino, que também está bastante movimentado aí, bastante movimentado o campeonato brasileiro. 6h53, estamos apresentando o programa Debate Esportivo, através do Face, Beto Pompeia, e também, na sequência, você vai poder acompanhar também, através do YouTube. E você que está sempre nos prestigiando, acompanhando o nosso programa Debate Esportivo, que também poderá assistir simultaneamente, também no YouTube, mas para que isso aconteça, eu preciso aí do apoio de vocês, a colaboração de vocês, para que escreva no YouTube aí, Debate Esportivo Beto Pompeia, escreva e toca o sininho, para que você também possa aí assistir ao vivo aí, o programa também através do YouTube, para você, para nos ajudar, para que nós tenhamos o número de inscritos suficiente, para fazer também ao vivo, simultaneamente, para que a gente faça ao vivo através do Face, e depois termina o Face, que vai para o YouTube. Para que nós possamos fazer também aí, ao vivo, também pelo YouTube, precisava que vocês, que vocês colaborassem conosco, se inscrevessem, para a gente ter o número suficiente, nós temos que ter mil inscritos, é só você entrar no YouTube, digitar Debate Esportivo Beto Pompeia, só se inscrever ali e clicar no sininho, que você está inscrito, tá? Então, peço aí a colaboração de vocês aí, para que a gente possa também aí, acompanhar aí o programa ao vivo, através do YouTube. São 6h54, um abraço para o meu amigo, Admir Stringheta, grande careca, hein? Esse é fera, hein? Esse é fera, o careca, que está assistindo o nosso programa lá de Campo Grande, né? O careca já reside há algum tempo lá em Campo Grande, grande careca, um abraço para você, meu amigo, e toda a sua família aí em Campo Grande, está aí, saudade, faz tempo que não vejo um amigo careca, hein? Porque agora também, que essa pandemia, né, careca, está difícil, hein? Vim passear em Aracatuba, hein? Então, dá um abraço para você, meu amigo careca, para o Nivaldo Souza, grande Nivaldo, hein? Altamir jogou muito, né, Nivaldo? É, Nivaldo está lá na Foz do Iguaçu também, acompanhando o nosso programa, grande Nivaldo, hein? Altamir tem bastante história, né, Nivaldo? Um abraço para você, toda a sua família e meu amigo que continua aí nos prestigiando, nos prestigiando, acompanhando o nosso programa. Daniel Valério também, Rodrigo Beixo, um abraço para o Rodrigo Beixo, o Cracilo Paz Conceição, José Edson de Lima, grande pé redondo, hein? Ei, pé redondo, hein? Zemos, um abraço para o Zemos. Vanão Farias, grande Vanão, Mário Teixeira, Marião, João Teófilo, grande João Teófilo, Tiago Rodrigues Silva, Renil Nakamune, Luiz Henrique Pinheiro, grande branco, grande locutor, né, da Rádio Jovem Pan FM, e também da Clube, um abraço para você, meu amigo, tá aí então, o Marcelo Piona, grande Marcelo Piona, que foi pai esses dias aí, o Pit Hilário, tá aí, o Mauro José, pessoal, todo mundo aí, ligadinho, acompanhando o nosso programa Debate Esportivo. E a expectativa, né, que se, que se ventilou durante a semana, que teria aí, rodado no minicampo, né, nesse, nesse domingo agora, mas, acredito que, não vai ter não, não sei, tentamos aí, manter contato com alguém, o pessoal ainda estava meio em dúvida, né, se, porque ainda não está totalmente liberado quem era essa tuba, independente, que em Birigui está liberado, né, mas, né, aqui é questão de promotoria, e cada cidade tem um promotor, né, e eles também que se definem, né, para, então, a gente fica em dúvida se vai estar ou não. Ah, o Careca mandou aqui, que ele não está mais morando em Campo Grande, não, ele está morando em Porto Seguro, é, 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 quem, um abraço, meu amigo, está, está em Porto Seguro, Careca, oh, rapaz, podemos até se ver, em setembro eu estou em Porto Seguro, hein, em setembro eu estou em Porto Seguro, quem sabe a gente se encontra aí, tá, para bater um papo, tomar uma gelada em Porto Seguro, em setembro eu estou aí, meu amigo, tá, é só a gente conversar aí, bater um papo aí, então, meu amigo Ademir Strangueta, né, é, grande engenheiro, jogou bola também, né, jogou bola, né, jogou também pela seleção de Aracatuba, em jogos regionais, jogos abertos, né, faz tempo, né, Careca, então um abraço para você, meu amigo, agora está morando em Porto Seguro, né, quem sabe em setembro a gente se vê aí, tá bom, Careca, um abraço para você, e como eu estava falando aí, a respeito do, dos jogos de final de semana, de campeonato, porque amistosos os clubes estão fazendo normalmente, né, agora o primeiro é campeonato, né, campeonato que está aí, né, a dúvida se será realizado ou não, né, muita gente estava aguardando, esperando, né, e vamos ver aí, se a bola rola aí, oficialmente, eu acredito que não, eu acredito que não, né, mas vamos esperar, né, vamos saber aí, e até hoje, e mantendo contato, nós não tivemos aí, realmente, a confirmação exata aí, se iria ter sequência aí, os campeonatos que foram paralisados. Meu diretor, Gabriel Almeida Bernardes, né, tá aí, né, em breve já está aqui, presente aqui, né, diretor, tá comandando de fora, né, tá aí fazendo um excelente trabalho, parabéns, é isso aí mesmo, aos pouquinhos, a gente vai aprimorando, melhorando mais o programa, com certeza, em breve aí, teremos mais novidades aí, tá bom, para passar aí, para todos vocês aí, em breve teremos mais novidades. Vamos embora, meu diretor, vamos embora? Então tá aí, quero agradecer mais uma vez, né, a vocês que tiveram aí, mais uma vez participando, acompanhando o nosso programa, prestigiando aí o nosso programa, né, desejar todo um excelente final de semana, né, que tenha todos aí um final de semana de muita paz, saúde, felicidade, e se cuidando, né, se cuidando, a Covid aí, infelizmente, tá levando muita gente, muitos amigos, conhecidos, já se foram embora, e a gente não pode descuidar, né, tem que seguir as normas, vamos aí usar as máscaras, né, o álcool gel, vamos aí se cuidar, para a gente continuar aí, né, com as nossas atividades, vivendo aí, né, juntamente com nossos familiares, tá bom, gente? Então tá aí, se a gente estiver conosco até agora, muito obrigado, boa noite a todos, bom final de semana, e até segunda, se Deus quiser, e Ele quer com certeza, com mais um programa debate esportivo. Tchau, pessoal, fique com Deus, e até segunda. Tchau, pessoal.